Acordamos com o Palmeirinha, tendo um título mundial e vamos dormir eliminado. Um dos maiores vexames da história do... Aff, que merda, velho. Uma vergonha, né? Eliminado, beleza. Vocês estão de brincadeira. Eliminação já tinha chegado bem antes. Falou, acabou a farra de... 24, acabou a farra. Parabéns, mano Menezes, por eliminar a gente. Ah, não, tô... Hey, como vocês estão? Bem-vindos, salve mais de nochas. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje temos as melhores reações dos corinthianos reagindo a essa eliminação do Paulistao, mano. Não conseguiu, né? Já foi. Nem ganhando, nem ganhando um jogo. No finalzinho, com um jogo heroico, com o Pedro Gaúl, estrela. Não dá, mano. Nós falamos, depois da derrota contra a Ponte Preta, já era muito difícil. Olha o que, o português ajudou. Ganhou do Mirasol, mas o Inter da Limeira, não pipoca. Almeiras ajudou, Santos ajudou, português. São Paulo ajudou. Português ajudou, mas Corinthians não ajudou. A única vitória do Itoano foi contra Corinthians. Então, estava na cara. Eu acho que com um novo treinador melhorou, mas faz parte, não? Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos a trazer agora mesmo. Canais recomendados, topis demais. Já sabem, deixem seu like, inscrevam-se lá no nosso canal. E vamos rir hoje, né? Vamos rir. E os rivais, sobretudo, têm que suar, né? E muita força também para os corinthianos. Uma eliminação difícil, né? Primeira ronda do Paulista. Vamos lá. Que dia, meus amigos. Fora o Sair Mar. Que dia. Que dia. Acordamos com o Palmeirinha, tendo um título mundial reconhecido pela FIRA. Também. Vamos dormir eliminado. Que dia, que dia. Chegar nem no mata-mata do Campeonato Paulista, que é o básico. É o básico dos quatro grandes de São Paulo. Chegar no mata-mata é o básico. Ganhar, só um vai ganhar e acabou a conversa. Mas passar de fase é o mínimo. Esse é o erro. Primeiro erro da gestão do Augusto Melo. É não ter mandado o Mano Menezes ir embora. Antes, né? Esperou cinco derrotas consecutivas. Tá aí. Agora, quem que aguenta? Quem que aguenta a chacota zoeira? O tanto de mensagem? Eu! Eu! Não é o Augusto Melo. Não é jogador. É eu que aguento nas redes sociais. Agora mesmo me enchendo o saco. Me enchendo os pacovacos por ele ter eliminado. Só as notificações. O WhatsApp já começou. O Victor de Limeira fez dois. Muito. Já começou. Direct, o WhatsApp. Tudo que vocês imaginarem. Rede social que nem inventaram. Já estou zoando eu. Pelo amor de Deus. Muito obrigado, Corinthians. Por esse começo de ano, assim. Esplendoroso. Muito obrigado. Que vocês possam me dar alegria até o final do ano. Porque esse começo de ano, parece que 2023 não acabou. Final de primeiro tempo em Limeira e a Inter vai bater no Ituano, irmão. Só vim aqui para dizer uma coisa para vocês. Daqui a mais ou menos 60 minutos, 15 o intervalo, mais 45 da partida, mais os acréscimos. Vamos botar uns 65 minutos. Vocês retornem aqui. Ou eu vou aloprar vocês, ou eu vou ser muito aloprado pela eliminação do... Era um milagre da noite. Não aconteceu, irmão. Não aconteceu. E o Corinthians está eliminado do Paulistão. É difícil. Um dos maiores vexames da história do Corinthians. Graças a esse cidadão aí em cima. O Bruce Willis da Shopping. Menezes, né? O Bruce Willis da Shopping. Cinco derrotas seguidas. Olha aí, fora. Fora do Paulistão das quartas de final, irmão. É uma vergonha. É um vexame. Sabe? O Corinthians está se apequenando, irmão. Agora vocês vêm esses parmeirense. Vêm esses são paulinos. Acabou a falha, né? Vêm os santos do Ibs. Do Santa Cruz. Da Inter de Limeira, irmão. Da Portuguesa encher o nosso saco. E a gente tem que ficar quieto e aguentar, velho. Eu queria poder manter minhas costas e botar a raiva que eu estou. Acabaram com o meu sábado. Compreensível. Acabaram com a minha vibe positiva que eu estava em busca do terceiro milagre. Mano, meu Deus. O Corinthians sem fé. Dois de trem, dois. E a barba não tem a sua força. Como eu pensava. Força para o galo. Muita força, irmão. E atrás tem um sapolino e palmeiras. Olha as notificações do galo. Tudo são mensagens. Só de hoje. Graças a esse cidadão aí em cima. O Prúcio Willis da Shopping. Virre o seu mano merece. Prúcio Willis da Shopping. Segunda derrota seguida. Não acaba. Para aí fora. Fora do palco. Não acaba. Alcança a vida para ler todos os seus comentários. Abra com esses palmeirense. Vem esse São Paulino. Vem Santinho. Também estou já traduindo. Do Santa Cruz. Obrigado, né? Olha, não termina. Não acaba. É 10 mensagens por minuto. Eu queria poder olhar minhas costas. Você caralho, meu irmão. Até. Acabaram com o meu sábado. Acabaram com a minha fave positiva, meu irmão. Ai, meu Deus, São Corinthians. Aí, velho. Deixa eu falar uma coisa igual pra você, velho. Reza pro Corinthians não classificar, velho. Ele é o jogo, né? Porque se você classificar, você sabe o que vai acontecer, né? Então, ó, ajoelha e reza. Af, que merda, velho. Af, que merda, velho. Depois, né? Af, que merda, velho. É, galera. O sonho de se classificar o Campeonato Paulista pra segunda fase de 2024 acabou pro Corinthians. Uma vergonha, né? Uma piada. A gente ganha o jogo contra o Santo André no último minuto, da forma que foi. Já fiz o pós-vídeo aqui com vocês. Torcemos pra Portuguesa. A Portuguesa ganha do Mirassol. Só que agora a Inter de Limeira atropela o Ituano. Destruiu. O Ituano é um time ridículo, um time fraco, um time nojento que vai cair pra segunda divisão junto com o Santo André. E a curiosidade do Campeonato é que o único jogo que o Ituano ganhou no Campeonato Paulista foi contra o Corinthians. Que mano, o Menezes, estão dando risada do que tá acontecendo. Sabe por quê, velho? Porque são um bando de safado. Porque são um bando de filha da puta. A verdade é essa. Eles são isso. Pensar em trabalhar e não passar mais vergonha. Infelizmente é um vídeo triste pra caramba. Difícil, né? Triste pra caramba mesmo. Dar a cara também. Eu sei que o Corinthians melhorou. Depois que o Antonio Oliveira chegou. Ele tem muito trabalho, muito trabalho mesmo. Alguns jogadores são muito vagabundos, muito filha da puta. Que não merecem estar no Corinthians. Ele tem muito trabalho pela frente, mas... Essa eliminação do Campeonato Paulista é um dos maiores vexames que eu já vi o Corinthians passar. Sério. Meu amigo. Ele é louco. Força, força. Ah, é que os pecadores já estão me incomodando aqui, né? Ah, que vocês foram eliminados. Foi eliminado. Eliminado. Beleza. Fomos eliminados. Mas vem cá. Um dia que o seu clube aí chegar a quantidade de título que a gente tem, aí nós conversamos. Vocês estão brigando por causa do Paulistão? Do Paulistão, né? Vá no Google e pesquise qual é o maior campeão do Paulistão. É importante lembrar que o Corinthians não está sendo eliminado hoje. A eliminação já tinha chego bem antes com as derrotas para o Ituano, para o São Bernardo e para o Novo Elisão. É verdade. Sei que dói, que é difícil de aceitar, mas tem uma coisa que a gente precisa destacar. Pelo menos de um mês, o Corinthians estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. É sim, é admirável ver como esse time conseguiu reverter a situação. E não me engano, não me engano, não me engano. Tinha um destino de um final que já parecia perdido. Pudo sentir orgulho mesmo, agora. Ver esse tempo com a oportunidade de ter uma nova pré-temporada, com outra postura e com outro técnico. O Braga e o Paulistão ainda não acabou a entrar na última rodada de cabeça erguida, porque essa camisa pesa muito. E 2024 está só começando ainda. Agora é oficial. O Corinthians está eliminado do Paulistão ainda na fase de grupos, com uma rodada de antecedência. E é nesse momento que eu e todo mundo que está assistindo vai lembrar dessa fala aqui do Rubão, que praticamente zicou o Corinthians. No começo do ano ele falou, acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual, pode ter certeza. Mas aconteceu tudo ao contrário e o Corinthians foi só ladeira abaixo. Começando pelo fato de que eles viram tabu contra o São Paulo, sendo quebraram em plena Neuquímica Arena. Fora que ainda quase entraram na zona de rebaixamento do estadual, sofrendo para não cair. A situação estava tão tensa que eles comemoraram um empate contra o Palmeiras, parecendo que tinham ganhado o jogo. Fora as contratações polêmicas. O jogador fica, o jogador sai, não se desistia. E hoje contra o Santo André, lá na Neuquímica Arena, o Corinthians tinha a obrigação de ganhar para escapar do rebaixamento. E mais uma vez passaram o sufoco e conseguiram a vitória com o Pedro Raul. Mas não adiantou de nada, porque mais tarde a Inter de Limeira venceu o Mirassol e está classificado, eliminando o Corinthians ainda na fase de grupos com uma rodada. Acabou a farra, né? Partido de 2024, acabou a farra. Opa! Opa! Faz de novo, repete aí. Partido de 2024, acabou a farra. Corinthians novamente protagonista. Valeu. Quem é que tem juiz e ajudinha? Quem é que tem mundial sem libertinha? Não, não, não. A saída no Brasil é sacanagem, né? Até com musiquinha, né? No Brasil é outra coisa, né? Nós não fizemos essa música, né? Quem é que quando cana faz pop pop pop? E os gols do Inter de Limeira, né? E o que é que logo sai? A galinha trombadinha, pensa que é gabião. Mas lá em 2007 foi segunda divisão. Eu já escutei isso, já. Já cê sabe a letra, né? A vida. A vida. A vida é triste. É, Fiel, acabou o sonho, a gente se fudeu, certo? O sonho. Por conta do Mano Menezes. Parabéns, Mano Menezes, por ilírio da gente. Por fazer a gente passar essa vergonha ridícula, tá? Duído. Mano, você é show, velho. Você é o melhor presidente pessoal do Coalista. Você tem zica, mano. Por ilírio de passar a vergonha que esse bosta, que esse arrombado nesse Matias Porras. E também, você além de contratar o Mano Menezes, pra ele deixar a gente eliminado no Campeonato Paulista, perdendo cinco jogos seguidos, você ainda deu de presente. Assim, ó. De presente, ó, mano. Elimina nós aí. Fode com nós. Que, ó, te dou aqui, ó, quatorze pau pra você, de presente. Você passa o carnaval, ó, final de ano, tranquilão. Então, é isso aí. Interlimina dois, vitro ano zero, se fidelam. Agora a gente vai ficar 34 dias de férias, sem goringão, sem nada. Só vendo aí os nossos adversários, São Paulo, Santos, Palmeiras. Disputando aí, mais um título, mais um campeonato. E a gente ficando pra trás. Tá certo, tira, galera. Me foda-se que a gente continua sendo o maior campeão paulista dessa porra. Ah, não, doce. Silvestre. Coríntia eliminado. Coríntia eliminado de novo. Coríntia eliminado de novo, 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 de novo. De novo e de novo, né? Com todas essas eliminações. É, e da meia de circo, é que tu, onde, cara? Do paulista, cara. Já tá até cansado, Silvestre, né? Tá até cansado. E da primeira fase do paulista, cara. Ah, meu doce. Que mulher caça aqui, né? Que mulher caça daqui, meu irmão? Colocaram o Cássio. Por que tem Cássio na imagem? Por que? Mas não é esse. Por que tem Cássio? Coríntia eliminado de novo. Coríntia eliminado de novo, 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 cara. Começou agora. O ano começou agora, melhor que foi eliminado, cara. O ano começou agora, melhor que foi eliminado, cara. E a verdade é que eu não sou tão forte, como eu pensava. E você queira, eu tô e tembrando na minha, eu tô e sem ti, não sou nada. Se tu te vai, eu me encarei, eu me encarei, eu me encarei, eu me encarei. Até agora, não, não, tá difícil. A gente, tem já o canal, quatro anos, três anos, fazendo muito conteúdo, né? E até agora, não tem alegria esse time, mano. Tem poucas razões, né? Na Copinha. Na Copinha. Ganhamos um título, mas foi na base. Foi na base, mano. Foi na base. Mas isso, não lembro, não lembro. O Corinthians, que joga bem, não lembro, mano. Mas agora, vamos ver, vamos ver se com um novo treinador, no Brasileiral, na Copa do Brasil. Hoje, hoje passou sufoco, mano. Não faz parte, né? Ganhou no finalzinho. Tá começando. E porque tinha essa coisa de fazer um gol, pra classificar, pra ter um sonho. Pra mim, bem jogando melhor, porque também teve um jogo que perdeu com posse preta, também jogou melhor, mas não fez gols. E agora, vamos ver, eu não falo nada até que comece o Brasileiral, mas se continua do mesmo jeito, aí sim, já é indefensível esse time. É assim. Mas, muita força aos corintianos, de verdade. De verdade, com a mão, com a mão no coração, né? Muita força, porque... Sempre é a mesma coisa, né? Torcer agora mesmo por esse time é difícil. Eliminados de novo, na primeira ronda do Paulistao, é vergonhoso para um time como o Corinthians, que é o maior ganhador de títulos do Paulistao, que não está classificado para as oitavas, é difícil. É difícil, né? Muito difícil. Mas, parabéns para o Inter da Limeira, porque conseguiu eliminar. E para os seus secadores, né? E para o Ituano também, né? Porque o Ituano, já pela segunda vez consecutiva, eliminou o Corinthians, porque anterior ano ganhou deles, e agora perdeu para eliminar. Foi assim, né? O Ituano é... O Ituano é... O pesadelo... O pesadelo do Corinthians. O pesadelo é o Ituano. É isso, gente. Já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo, inscrevam-se lá, nosso canal é muito importante, e você pode ajudar muita gente com isso, e comentem lá em nossos comentários, vocês que acharam das reações, que para mim, como sempre, é top de mais. Até na próxima, Ria. Obrigado. O Oriente.